Uma letra que ninguém ainda no Brasil ouviu, porque vai estar no meu décimo terceiro roleplay, de Arrecarei, Sistema Rei de Globo. Uma música muito linda, que também traz a assinatura do meu amigo Valdemir Vidal, que é Piala de Amor. Vou fazer semprezinho o violão aqui, sem mixagem, sem guia, sem nada. Nunes também, de Argos e Amor. É só um jeito que existe, o que sofreu já sofri, um dia eu também caí, do piado que nunca existe. Aceita este conselho, tensa no que estou dizendo, sei que o desprezo é o negro, que a sonha fica doendo. Mas teu fracasso é o espelho, que finges não estar feito. Não deve dobrar o espelho, que embora esteja sofrendo. Eu também fui sofredor, eu nunca tenho de amor, só ganha quem sai perdendo. Esta mulher que tu amas, que nunca te pertenceu, também soluça e reclama da sorte que Deus me deu. Caminho na beira da lama, no mesmo caminho teu. Dormindo, sonhei que chama, teu nome não esqueceu. Levanta a tua cabeça, talvez um dia floresça, um velho amor que morreu. Levanta a tua cabeça, talvez um dia floresça, um velho amor que morreu.